Somos a Chapa 4, nossa classe metraviários. E propomos um sindicato que tenha as mulheres na linha de frente contra os ataques do Bolsonaro e do golpismo. Temos orgulho de compor uma chapa com a quase metade das integrantes das mulheres. Lutamos pelas efetivas, terceirizadas, jovens cidadãs, aprendizes e passageiras. Somos metade da classe trabalhadora e maioria nos postos mais precários e insalubres, principalmente as mulheres negras, além de enfrentar dupla jornada de trabalho. E também seremos as mais afetadas com a reforma trabalhista e da Previdência. Por isso, lutamos contra a terceirização que humilha e divide nossa classe. Por igualdade salarial entre mulheres e homens, negros e brancos, e pela efetivação de todos os terceirizados, sem necessidade de concurso. Lutamos pela legalização do aborto, pelo direito de decidir sobre o nosso próprio corpo, e para que milhares de mulheres deixem de morrer todos os anos por abortos clandestinos. Sempre as mais pobres, na maioria mulheres negras. Lutamos também pelo direito à maternidade, por creches nos locais de trabalho, por condições para a amamentação e pela ampliação das licenças maternidade e paternidade. E também por lavanderias e restaurantes nos locais de trabalho. Estamos com as passageiras que sofrem com o transporte lotado e fecalizado por Dória, com o assédio cotidiano fruto de uma sociedade machista alimentada pelo discurso misógino do bolsonarismo contra as mulheres. Por um sindicato que batalhe pela subcomissão de saúde e proteção às mulheres na SIPA. Queremos esse espaço para expressar as nossas demandas. Por um sindicato que coloque as mulheres à frente, lutando por suas demandas junto aos nossos companheiros metroviários. Apoie e vote Chapa 4, nossa classe, metroviários. Música Música